Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um videozinho diário de os achados de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Benio Soares, tem esse canal aqui já faz um bom tempo aqui no YouTube, de desenho, tutoriais, se você quiser dar uma olhada aí fica à vontade. E eu estou fazendo essa série aqui, iniciando esse projeto no canal de postar vídeos com mais frequência, explorando aqui o Artstation, que é o site que eu gosto muito, para a gente ver artes de outros artistas aqui, ver coisas que a gente pode extrair para o nosso estilo, para a inspiração, ou seja, referências para que de alguma forma a gente possa absorver algo positivo. Beleza? Então se você gostou da ideia, não esqueça de deixar o like aí, se você não é inscrito ainda, se inscreva para a gente prosear aqui diariamente, se você gosta de desenho, pintura, assim como eu. Beleza? Beleza? Pessoal, eu separei algumas coisas aqui, só um detalhezinho, eu estava fazendo esses vídeos aqui com uma média de 20, 25 minutos, é muita coisa, então eu vou fazer eles com menos tempo. Temos aqui uma arte do Sun Yung Kim aqui, eu fiz um vídeo ali mostrando um vídeo de processo que ele tinha, que é muito interessante, e eu gosto muito do estilo dele, então eu já separei essa daqui. A segunda arte que a gente tem aqui, na verdade é um esquema que eu já tinha comentado com vocês, eu acho bem interessante para quem está pensando talvez em trabalhar nisso daí, eu não sei como está exatamente a área desse tipo de material, né, essas substâncias aqui, essas substâncias aqui, se tem muita vaga ou se não tem, só que eu estou percebendo que começou a aparecer no ArtStation bastante esse tipo de material aqui. Então é bom vocês darem uma olhada, para quem quer trabalhar com jogos e tal, sei lá, animações. Está vendo os materiais que eles produzem? Esses materiais aqui são aplicados em várias situações, em cenário, né, você consegue pintar esse material quando você vai montar um cenário, isso aqui é a chave do visual mais moderno que a gente vê, né, esse visual mais bonito das novas gerações aí, né, desde o, começou na geração já do, geração passada de jogos, né, mas é um esquema interessante, pode ser uma área interessante para quem quer trabalhar com isso daí. Eu ainda não tive tempo para pesquisar mais, mas já é bom para quem tem interesse, quiser se aprofundar, é só procurar sobre o Substance Designer, está vendo? É esse o programa, tem o Substance Paint também, são dois programas que são os principais, pelo menos que eu conheço, pode ser que já tenha mais coisas e tal, então eu dei uma olhada, mas é a produção de substâncias, são texturas, né, feitas a partir de imagens, não a partir de 3D, a partir de modelagem, né, eles vão combinando imagens e gerando os mapas que vão dar esses efeitos aqui, é bem bacana para quem quiser se aprofundar mais. A próxima pintura é desse artista aqui, Carlos Dattoli, é, meu, o estilo desse cara aqui é muito bom, faz algumas artes aí dos Power Rangers, pelo que eu lembro, eu não estou confundindo com outro artista que também faz artes de Power Rangers, e ele fez aqui uma capa para o Power Rangers 106, que é da editora Boom, se não me engano, se for dos quadrinhos é a Boom, e está incrível, né, você vê um estilo bem realista, pintura fantástica mesmo, isso aqui não é inteligência artificial, né, é pintura mesmo, e está incrível, né, o trabalho do cara é excelente. Fica aí de referência para quem não conhecia, dá vontade para pesquisar mais. Esse aqui é um estilo que está sendo bem replicado pelas IAs, eu acho, pelo que eu tenho percebido, assim, na minha opinião, né, eu falei, eu acho, porque eu vejo muita arte de IA com esse visual aqui, mas esse artista aqui realmente produziu essa arte, tem o processo dos passos aqui, que ele usou, né, e o resultado final ficou muito bom. Como eu falei para vocês, quando eu mostro artes aqui, eu não foco na temática, tá, foco mais na questão do acabamento. Então, aqui é uma mulher sensualizando e tal, não sei o que, né, eu não costumo fazer desenhos assim, não tenho nada contra, nada a favor, para mim não interessa, mas é uma coisa que me chama muito a atenção, essa temática, né, de pinups, assim, apesar de eu gostar muito da anatomia, mas a temática das pinups não é uma temática que me chama a atenção para produzir, mas tem artistas que produzem esse estilo de arte que são muito bons, né, e o caso do acabamento desse cara aqui é bem legal, gostei bastante. Gosto do estilo das pinceladas, que ele deixa marcado, assim, tá vendo? Bacana esse estilo que usa, essas pinceladas, né, para definir, ó, tá vendo? Não usa só lineart, é bacana você combinar uma lineart, é que tem linhas, né, tá vendo? Contorno da mão aqui, mas combinar elementos são definidos só nas pinceladas, né, um estilo de acabamento que me agrada bastante. Esse estilo aqui também achei bem legal, acho que até um artista que eu já tinha mostrado aqui, é o mesmo cara que fez, não, não é. O cara que eu já sigo, mas não é aquele mesmo, um estilo parecido com aquele que eu mostrei no vídeo passado, que tinha um cara de costas, assim. Também uma lineart bem bonita, fino, traços finos, assim, fica uma estrutura mais dura, assim, mais agressiva, né, dá uma estética, é um ritmo diferente, a gente fala em estilos, sotaques, termos artísticos, né, e esse estilo desse cara eu achei muito bonito, assim, um acabamento final com essas linhas bem finas e a cor ficou muito bom. E essa combinação, assim, em alguns pontos de preto chapado, assim, né, meu, estilo muito legal. Bacana aqui é essas linhas finas, né, olha aqui a lineart do cara, muito fina as linhas aqui, em alguns detalhes, né, coisa meio diferente do que eu tô acostumado a ver, normalmente a lineart é bem grossa, né, e bem bacana. Acredito que isso aqui não seja inteligente artificial, hoje em dia tudo tem que dar uma conferida, né, infelizmente chegamos nesse ponto, mas eu acredito que não, esse aqui é um artista que faz manualmente mesmo, até pelo estilo do acabamento, está bem orgânico a lineart, né, mas muito bom também como referência, vale muito a pena pra quem gosta de usar lineart na pintura, dar uma estudada. e uma coisa legal que ele usou bem pouca sombra de oclusão aqui, né, pode ver aqui, aqui nessa parte do cabelo aqui, ó, seria uma oclusão ali, porque é uma área mais profunda, assim, ela faz uma cavidade ali, e ele não põe sombra de oclusão, usa mais as linhas para definir, então fica uma pintura leve, né, as cores também, a cor da pele do bicho aqui, meu, estilo muito interessante pra estudar, assim, pra quem gosta desse padrão, assim, e bem, bem legal mesmo. Tranquilo? Então, pessoal, por enquanto, é isso, nos vemos no próximo vídeo, espero que essas referências aqui ajudem vocês aí, a extrair alguma coisa de positivo, não esqueçam de ver o link na descrição pra acessar a pasta, e ver por vocês mesmos, as referências do vídeo que chamaram a atenção de vocês, e também pra entrar aqui no Artstation, e seguir esses artistas, pra pesquisar mais sobre eles, né, obviamente algum desses estilos vai chamar mais a sua atenção, e aí, em cima disso, você vai trabalhando, ele vai estudando, né, pra você se desenvolver, ou pelo menos pesquisar e aprender um pouco mais sobre esse estilo, né, porque, a partir do momento que você sabe o básico, consegue direcionar, né, o teu estilo pra onde você quiser. Se você quiser, me ajuda pra aprender a desenhar o básico, link na descrição, o meu curso de desenho, anatomia e pintura, use o cupom WILL10, e você ganha 10% de desconto, conto no ato da compra. Beleza? Pessoal, aquele abraço, e eu fui!